Gassi Araconto Gassi Araconto Gassi Araconto E Rafa Iwells Ipa Weiss Weiss Gassi E I Gassi o teu filho está dando o brilho, Deus nos protege, Deus nos protege, e o teu teu filho está fazendo, mas o teu filho está fazendo isso . Isso significa que o teu filho está dando-lhe, mas isso significa que tu mesmo está gritando, mas você não tem o seu filho está atrás, Não me importa o que você está nesse caso. Por isso você pode confundir como que você está sendo no perfeito de todos os rios. Como se estão vendo aqui em casa? Você vai abrir o dinheiro para precisar de todos os rios? Você vai ser uma coisa assim? Não, não é? O que você acha que você vai ter um filho? É verdade? A gente já sabe que o povo não é assim. Não, não! Não, não! Tá, tá bom! Não, não, não. Isso não é? Não, não! Não, não. O que você quer dizer? Isso é um grande fave, eu já não entendo. Hum? O que você quer dizer? Hum? Hum? A gente vai ver a confeçoe com você, pois, dizem-se. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Hum? 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 Tchau, tchau. Se o professor não quer vir a palavra, não é? Não sabe como se beneficia para você, não é? Você não tem que ver muito. Se fosse ele. A gente vê o sangue como jogueira. A gente não sabe que não está. Tem que ver a nossa生活 como vai ser. O que é que nossa galera é a família? É assim que você pode ir embora. Você pode ir embora, E aí? É assim, porque você não fica embora, não há muito tempo. Ah, é. Se irmão, nós vamos lá. Você vai lá não... Apenas, vamos lá. Já vai lá e vamos lá, não sei lá. Não, sim, não. Vamos lá e vamos lá. Vamos lá e vamos lá e vamos lá a cara. Vamos lá. Vamos lá e vamos lá... Estamos aqui já. Vamos lá. Isso aí será que nós vamos lá. Ai, está. Mas você não sabia porque você não taia a gente? Você não sabe se não tira a gente? Você diz que diz que um rivais conseguir um filho Você se deu mais um filho de um filho um filho de um filho com um filho. Ih, para você. Não se lembra o filho de um filho de uma mãe Johns? É o que Green ils ocorre. Não sei se ele era postal. É sério. Fim, é o mesmo que você despede. Não há mais dúvida que ele não faz. Nelh. A verdade é que ele já faz, quando ele faz uma foto e não faz. Fácil no mundo? Porque ele não faz tudo isso. Ele não faz tudo isso. Ele só faz o tombeiro e aquele dinheiro. Ele não faz isso. Não faz isso. O que ele está então? Ele está um bom, mas nunca está... a cada vez mais que ele se envolve. Mas ainda... não ребенha, mas não estamos comendo. A gente pode ter sido... Por isso ele vai vir um bom, mas quando estamos passando, vamos... nisso mesmo? Não, 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 não. Não, não é? Você não vai se fazer? Não é isso? É isso? A gente não vai se fazer. Isso não é? Não é? Então, os corração muito bem, se virar para ter quando eu Rangers. Você também realmente é capaz de fazer isso. Hum... E você já sabia que quem tinha saindo aqui é dela, e ela do que se torna a sua vida e já deseja ela? Apenas você, você tá presente a sua vida para fazer isso. Hum... Se você sempre pode encontrar, não é? não há mais uma vida. O que é que você não tem? Ele está com o que ela está ocupando. Mas não? Você nunca tem nada, mas você não pode fazer isso? Sim, mas para isso, Você não tem nada. Você não tem nada que se perguntar. Você pode ser um problema. Você não tem nada. Você não tem nada. Você não tem nada que você não tem nada. Não, não é isso mesmo? Pelo menos, não há problema. Obrigado, senhor. Eu entendi por isso. Eu não sei se você prudente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. O que vocês acharam? A gente não levou de dinheiro aqui. Eu acho que vocês estão achando. Tem uma üssilas. Eu não quero ver. Eu eu quero ver. Mas eles não me obrigam. Não vá ver. Tem uma ameaça. Estou lá de розas, eu não vou ver. A ver. O que é isso? Bom, eu não entendi. Vocês vocêathyam! O que é que você está fazendo? Você pode saber... Você pode ver se você está fazendo? Não! Você já está fazendo isso? Você está fazendo isso? Ah... Você pode ver se você está fazendo isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí? Se não quiser, não tem razão. Ele é um homem que me diz. Ele é um homem que eu não conheço. Ele é um homem que me envolve a sua saúde. Ei, ei. Se você quiser, você não vai? Se você quiser... Se você quiser, você quer dizer. Então, você vai... Se você quiser, você não quer dizer? Se você quiser. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?